Aí quando a pessoa não é boa, é porque é ruim, né, meu irmão? Aí diz que a pessoa é ruim se a pessoa for ruim, né? É isso mesmo, né, que parece? Que a pessoa não fazer é ruim, né? É isso, meu irmão! Oi, meu irmão! Olha as pessoas, meu irmão! Tá bonitinha, mas não tá boa não, viu, meu irmão? Menino, eu passei uma vergonha hoje essa semana aqui, né? Aí veio uma visita aqui, né? Aí chegou e fez, Dora, a mulher fez. Ó, Dora, me arruma um copo d'água, né? Aí eu, pode ser, né, a mulher? Só que eu tava com o pai, né, conversando, aí eu mandei o mirinjurinho, pega o copo d'água aqui pras mulheres, vai! Aí ele foi, né, meu irmão? Daqui a pouco, curava ele com o copo de plástico na água. Eita, água do copo com o copo de plástico. Aí pode ser, volte, pode ser, volte, volte, não. Oxi, moinho, eu já tô aqui, já. Volta, volte, bate no copo de vidro, volte! Oxi, mirinjurinho. Aí, ponto, ele voltou, meu irmão. Daqui a pouco ele voltou de novo, velho. Não, mas não tem, não, só tem de parte de comer, mamãe. Aí a mulher, não, mulher, não precisa, não. Deixa eu parar o bichinho, né? Bichinho não, quer que visita, tem que ser copo de vidro, meu irmão. Só que eu tava lembrando aqui, que quando eu faço farras aqui, né, meu irmão? Que eu faço essa semana, aí vem Lúcia, vem Jaceiras. Aí, eu não sou de beber muitos, né, Jaceira bebe que só, né? Fuma, bebe raso, faz tudo, era. Pronto. Nesse negocinho, meu irmão, de farrinhas, só sei que meu copo, tudo sumiu, né? Sobe tudinho, né? Aí, eu morro de vergonha, não, mulher, deixa, eu acho que é porque ele não encontrou, né? Porque eu fui lá dentro, realmente não tinha, não, viu? Acho que, não, mas não tem nada, não, mulher. Aí, deixa eu parar, passar, né? Só que, passei ali na casa dela, aí eu disse, Jaceira bebe que cá, mulher. Me dá um copo d'água aí, só, só pra reparar, né? Isso aí, eu tomei, tomei, daqui a pouco eu olhei pra cara dela, assim, ó. Ela disse, Jaceira, tu sabia que esse cabalho é meu? Era ponto, agora é dentro, tudo é tema, mulher. Tudo é tema. Ela disse, é, menino, é meu mesmo. Era ponto, mulher. Agora deu, disse, é assim, sabe por quê? Eu conheço, viu? E outra, toda vez que vocês bebem, mulher, carma, farra, quer fazer farra, né? Aí, leva meu copo, quando não leva, vocês quebram, né? Aí, eu vou tá feito o beijo, né? Quem tem beijo, não compra cavalo, né, mamão? Não é isso mesmo, o detalhe que fala que, quem tem beijo, não compra cavalo, né? É isso mesmo. Aí, ponto, né? Aí, eu disse, aí quebra, leva e eu fico nada, né? Ela, eu te fazendo questão, mulher, carma, negócio de copos. Faço mesmo, sabe por quê? Não é fazer questão, não, mamão. A questão é que, quando eu soube tudinho, aí eu vou ter que comprar, fica botando, repondo, repondo. Gastando dinheiro, não tem dinheiro que aguente, né, mamão? Bora, me dê meus copos, meus copos tudinho. Sai catando, aí lá. Ah, o chifre, eu ainda tô me levando, sei o que eu levando. Do mesmo jeito que eu tô vindo aqui, na sua porta, eu vou na porta dela pegar, viu, mamão? Que não tem dinheiro, você aguenta pra comprar, não, viu? Peguei os copos tudinho, ela ficou arremusgando, arremusgando. Essa feioscura, feioscura. Me dê, esse é meu, esse é meu, esse é meu, viu? Vou levar, vou levar sim, mamão. Fui-me embora, eu te tô feito beijo, né? Mas, menino. Que situação, mas, menino. Ah, aquele povo vai pra sua casa, bebe, aí pega pra beber e aí leva pra casa, pra casa. Como é que pode? Não dá não, viu, meu irmão. Fica orar, acurrada de mim. Tá acurrada, viu, era, viu? E eu tô, eu tô beijo, não tô num bom agora, não, viu? Que eu tô lembrando o cartão que ela comprou, viu? Que não pagou ainda, meu irmão. Que situação, viu? Uai, diz que o Brasil tá em 15, mas presta atenção. E agora se consegue no seu voto, cidadão. Se que a gente só precisa mais educação. Temer, 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 temer é o cão. O povo tá sofrendo, mas eles não ligam. A saúde, a segurança, nada de melhorar. Temer, 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 temer.